Meu povo, eu tô vendo aqui, eu tô, ele, eu... Você tá falando, Marcelo? Tô nervoso, tá? Eu tô nervoso. Você tá falando, cara, eu fico assim, tentando... Tentando entender... Você imagina, do Manoel, você com 47 anos, chega e fala, descobre que tua mãe não é tua mãe. É que o pai também não era o pai, né, no caso. E eu tinha um pai maravilhoso também, o pai me dava carinho, me dava atenção, me dava amor, né, o pai, avô. Você poderia ter ficado muito revoltado com a vida. Poderia. Olha, descobriu que a vida sua era uma mentira. Já falei, a mesma coisa que você de casa aí, que tá me vendo agora, que tá vendo o Geraldo, descobri, repito, que a tua mãe não é tua mãe. É difícil, Geraldo. Como é que é, Marcelo? Muito difícil, velho, muito difícil. Chorou na época? Chorei muito, pô, chorei, pô, chorei e passei até mal na época quando eu soube, né, cara. Pô, não é fácil não, bicho, pô, só quem passa, quem sente. Pra tudo isso é descoberto. Aos 40 minutos do segundo tempo da nossa vida. Aos 47, né, Geraldo? Boa! Ele descobriu a grande verdade da vida dele, aos 47 minutos do último segundo tempo da sua vida. Na minha vida. Você foi muito homem, muito digno, porque você poderia ter... Tem gente que pira. Muito. Pira. Se sentir rejeitado, culpado, enganado. Assim, assim, eu... Eu tava já adulto, já, tava já velho, né. Pô, com essa idade eu já me acho velho, né. Então, assim, eu tive um baque lá na hora, tive um baque, assim, 15 dias, 20 dias, mas depois as coisas foram se encaixando, entendeu? E, quando revelado que era o seu pai, aí você foi atrás? Aí eu fui atrás. Como foi, me conta. Advogado, né, porque ele é um cara público, era um cara artista e tudo. Eu tinha medo, aí eu fui atrás dele, né. E aí ele, 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 ele lá na época disse que não queria, que ele tinha 80 anos, pô, que ele quis ser pai várias vezes, que tentou e não conseguiu, que não ia ser ali que ele ia ser pai. Quando ele te viu, o que ele falou? Não, quando ele me viu, assim, ó. Eu tava em pé e ele, assim, quando ele me... olhou pra mim, assim, ó. E eu pra ele, ele... Marcelo, a Gildo, eu tenso, ele tenso, os dois tenso, logicamente, né. Aí ele, você é meu filho, você é... é meu filho, não tem jeito. Aí eu, eu sem jeito, pô, também, pô, não... Eu, é, pai, tudo bem, eu sou teu filho. Aí ele me deu um abraço, fez assim, em mim, pô, aqui, vem cá, me dá um abraço, aí, enfim. Aí, isso que houve. Feito o DNA, comprovou? Dois exames que a gente fez. Dois exames. E aí, deu os dois, né, pô, Geraldo? Deu os dois exames e... E aí foi, foi em festa, foi amigos dele, que ele queria me mostrar, pô, pô, pros amigos, que os amigos dele falavam que ele era homem, pô, mas não fazia filho. Aí, é, confusão do caramba, né, bicho? E eu era o... A prova? A prova. Troféu. E aí, vocês conviveram quase durante cinco anos, se afastaram... Afastamos um pouquinho, voltamos, se afastamos, voltamos, era assim, era uma vida... Ele não era fácil. O homem tinha um gênio forte. Tinha um gênio forte, muito forte. Ele tinha um gênio que, uma hora ele tava rindo, outra hora ele tava estressado, tava... Em silêncio. Em silêncio, outra hora ele tava... Não queria ver, tem uma hora que queria ver gente, tem uma hora que não queria ver ninguém. Ninguém, ninguém era. Ninguém. Dona Joaninha, por favor. Chamou? Chamei, sim, senhora. Dona Joaninha, por simples curiosidade, a senhora deu o remédio pro paciente do 23? Dez, sim, senhor. Agitou o remédio antes de usar? Não, senhor doutor, esqueci. Eu quero que fique aqui, bem aqui, aqui, pô, lá pra todo mundo. Nesses cinco anos, eu nunca pedi um... assim, um... Nada pra ele. Não pedi nada. Não pedi dinheiro, não pedi um centavo, não pedi... Marcelo, você diz. Eu entrei na vida dele, porra do meu pai, pra pai e filho, e filho e pai, ponto. É muito tempo. Música 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 Música